Hã? Ei, Patrick, cadê o Pankton? Eu não sei. Sobe uma bala de menta, seu poca-podre. Ah, legal. Vamos lá, então. Hã? Oh, vocês estão demais! Gostei dos capacetes espaciais. Mas o Halloween é só daqui a três meses. Ah, não viemos por causa do Halloween, mas sim pelo Papai Noel. Eu tenho meu próprio plano, então é aqui que nos separamos. Oh, desculpa. O Papai Noel não está. Ele foi pra Aruba com a senhora, mas... Isso é pra vocês mesmo assim. Mais, mais... Feliz Halloween!